Ah, você tá ali. Tá, não mata, é sério. Eu vou pegar o meu... Oxi! O que eu ia fazer? Eu vou gravar no meu, filho, mas é só pra deixar guardado, só. Entendeu? Eu vou postar no meu canal. Nossa, eu posso se você quiser, mano. Vou me matar! Please, help me! Nossa, nem... Aqui, peraí. Sai, de isso! Não, eu vou esperar. Pronto. Valendo? Valo. Beleza, filho, mas tenta parar de segurar dedo. Eu não segurei dedo? Não, segura não, você tá segurando dedo, filho. Só vale aí, não é pra me matar. Só vale aqui mesmo. E aí, Deus, o que você acha? Calma, deixa eu sair. Não pode ficar... Não pode... É só nessas partes aqui, assim, ó. Você tá aí por quê? Eu não sei onde você tá, filho. Pode sair daí. Dá aqui o trabalho, tá? Volta! 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 Caceta! Deixa eu pegar... Não me mata, deixa eu pegar gel, por favor. Eu te conheço, tá, Denso? Você vai me matar, que é de ganheira. Ó! Vai matar? Não, 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 não. Nossa, essa vez eu não segurei o dedo não, viu? Não, não. Eu não segurei o dedo. É chato, né, jogar com gente que joga assim? Fica te marcando toda hora? De boa. Eu não lembrei de ter passado com você não. Eu quero só para você não compro que você estava vendo. Vou te esperar com você que você entra aqui. Tá de minha vontade, tá, minha? Caceta, velho. Que foda-se? Que foda-se? Que foda-se? Olha, saiu no canto ali, né? Não tô não, filho. Eu estava com medo. Mano, olha quantos que eu estava de vida. 21, mano. Olha lá, olha o burrito lá. Vai indo sem cama, filho. Eu tô sem... Nossa. Pegar um gel. Eu acabei de matar aqui. Você ia matar aquela hora lá, mas eu te matei ainda. Você pode aquecer. É só aquecer. É só aquecer. Sério? Esse só aquecer aí é nunca, viu? Cadê? O cara, para de me seguir, mano. Fala na casinha, né? Estava na casinha Nossa, eu girava pra morrer muito Caceta, véi Quase que eu Você entra no... Ai, aqui Fica parada, vai Ver se você se mexe O fato é que eu tô com Tipo, movimentação, né Movimentação, assim, que os povos que Movimentação falam Isso aí você acha que é movimentação, filha Ficar aqui, né Nossa Caceta, véi Calma aí, saca Não é pra me matar Se você estiver perdido Você tá perdido, deixa eu falar É só você dar mais um, mano Não é pra me matar Não, não é pra me matar Sem zoeira Não, não é assim que tá aqui Não é pra me matar aqui, né Olha, a minha bala acabou Nossa, véi Nossa, vamos fazer um vídeo, mano Nossa, fica parada Você pegou a granada? Não, vamos se matar na granada Granada? Peguei granada nenhuma não Não, é maldora, é minha granada, filho Não peguei não Cadê? Peguei granada, vem cá Vai aqui no meio, vem aqui no meio Vem cá Aqui, 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 aqui Tô te vendo aqui, vem cá, vem cá Aqui, ó, pega aqui A gente pega a granada Cadê? Aí, filho, você não viu, não? Cadê que você? Aqui, ó Pega aí Ah, aqui Ah, aqui Pega aí E a mão começa a se matar na granada Que brigado É, deixa eu ir pro meio Acabou a minha granada? Poxa, é lá que você Calma, então Não, sai Sai, menino Mano Morreu Acabou a sua granada também, né? Não, se eu for aqui não Vem 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 É assim que eu peguei Não, não, não Nossa! Nossa! Nossa, você mostrou, mostrou moscado, filho. Na moral. Ixi, vai acabar? Vai. Por quê? Porque vai, vai ficar boa, vai ficar excelente, vai ficar uma gente e outra. Deixa eu me enxergar, vou tomar café, ó. Ah, acabou. Ai, 15 segundos, velho. 10. 5. Acabou. Já dá para te dar mais um caco, ele estava ali no lugar que eu parava. Cadê? 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 Cadê?